Fala galera do Hipertutoriais, hoje é daqueles tutoriais simples, porém que muita gente ainda não sabe Pode parecer óbvio para alguns, mas para outros ainda é bastante necessário Que é como salvar arquivos em um pendrive Eu estou aqui então na tela inicial do sistema Windows, deixando bem claro que estou usando o Windows Talvez você esteja usando o Linux ou algum outro sistema como o Mac O que você precisa saber é que cada computador com cada sistema operacional tem geralmente um explorador de arquivos É um local onde você vê as pastas do computador, os arquivos do computador, os discos, as unidades de CD, pendrive, HD No Windows isso fica no explorador de arquivos, aqui no Windows 10 é nessa pastinha aqui que você pode chegar até esse lugar Ou nas versões anteriores como no Windows 7 e Windows XP, é o meu computador, você dá dois cliques lá em meu computador Então ele vai abrir aqui esse explorador de arquivos, onde mostra aí os discos do computador Se você olhar aqui nessa coluna da esquerda, tem o disco C e o disco D, são partes do meu HD Só que agora eu vou conectar o pendrive em uma porta USB do computador ou do notebook Para transferir um arquivo para o pendrive, salvar um arquivo que eu quero no pendrive Então eu vou conectar aqui, é só você conectar aí em uma porta USB qualquer E o sistema reconheceu rapidamente, talvez pode demorar um pouquinho Eu vou fechar o explorador de arquivos Vou abrir de novo lá para mostrar para vocês Olha só, agora tem uma unidade que não existia antes, que é o disco F Dependendo aí, ele pode obter qualquer outra letra, talvez fique como unidade USB G ou E dois pontos Enfim, aqui no meu ficou F dois pontos Então eu clico aqui sobre ele, e no meu caso aqui ele está vazio Mas pode ser que seu pendrive tinha outros arquivos aí dentro E agora pessoal, eu vou salvar os arquivos então propriamente ditos Eu vou minimizar a tela, voltar para a área de trabalho, aqui para a tela inicial Eu tenho aqui dois arquivos que eu quero salvar no pendrive Um trabalho de escola e uma música Eu seleciono eles dois com o mouse, clico com o botão do mouse, seguro E só solto depois que eu selecionar os dois Aí eu clico com o botão direito do mouse agora Sobre os dois que já estão selecionados E venho nessa opção de copiar Beleza, copiou Agora eu volto ali no explorador de arquivos Onde está o pendrive Estou aqui dentro do pendrive Então esse espaço em branco aqui é o espaço interior do pendrive Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui E dar colar E ele vai copiar lá da minha tela inicial Aqueles dois arquivos Aqui para dentro do pendrive, olha só Salvou então dentro do pendrive É só eu remover o pendrive do computador Poderia acontecer de ter muitos arquivos já dentro do meu pendrive E faltar espaço Neste caso eu teria que excluir alguns arquivos De dentro do pendrive para liberar espaço Para copiar esses novos arquivos aqui para dentro Beleza? Mas agora está copiado Eu quero remover o pendrive do computador É só tirar ali? Pode ser, funciona Mas é uma boa prática Você avisar o sistema que você vai retirar ele Antes de puxar ali da portinha USB Como faz isso aqui no Windows? Você vem aqui na unidade do pendrive Clica com o botão direito do mouse E vem nessa opção ejetar Aí ele gera uma mensagenzinha aqui Fala que agora o hardware pode ser removido com segurança O dispositivo de pendrive USB pode ser removido Então agora eu posso puxar ele da porta USB Retirei Está copiado para dentro do pendrive Beleza? Isso foi no Windows E se você estivesse usando um Linux? No Linux o explorador de arquivos pode estar em um local diferente Mas você tem que achar o explorador de arquivos O local do sistema onde você vai ver Os discos, os arquivos Enfim, como esse que eu acabei de mostrar aqui do Windows Em algumas versões do Linux também aparece logo na tela inicial Quando você conecta um pendrive Qualquer outra unidade USB Ele aparece na tela inicial E aí você pode entrar na pastinha dentro do pendrive Beleza então? Então os passos para copiar um arquivo para o pendrive são esses São simples Você conecta o pendrive no computador Encontra ele no explorador de arquivos aí do computador Volta no local do computador onde estavam os seus arquivos que você queria copiar Copia E volta lá dentro do pendrive no explorador de arquivos E cola Ok? Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado Espero que tenha sido útil Se gostou deixa um like Se inscreva aqui no Hiper Tutoriais E dê uma olhada nos outros vídeos do canal Valeu! E aí